E aí, fãs do rádio original Meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Dá uma chance Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo Se ver Você nem tem noção Meus intuíções Seguem meu amor Eu virei reflindo Esse amor que eu Confesso a A vida é minha A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance E aí, fãs do rádio original Tá explodindo tudo em cachorro E aí, fãs do rádio original